Cabelos. Eles fazem o que querem, né? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Ignorem o barulho. Minha voz tá com a panela de pressão. Minha mãe vai tomar banho daqui a, sei lá, 5 minutos. Mas estou aqui com o meu cabelo wannabe natural de roupãozinho. Porque eu tomei vergonha na cara e resolvi fazer o quê? Um se arrume comigo. Não tem nenhum papo, assim, específico. Mas algumas pessoas têm um pedido pra fazer. Alguém sem falar um pouco sobre como é que eu tô me sentindo no momento. É um pouco sobre autoestima que todo mundo gosta que eu fale. Então é isso. Vocês querem saber? Tudo vai rolar aqui? Vem comigo. Aprocimei vocês um pouquinho. Já não tô mais aguentando e vou prender o meu cabelo. Mas enfim. Hoje eu tô indo pra Caxias. Vou ver meu afiliado. Então resolvi gravar antes. Já que eu ia me maquiar de qualquer jeito. É, tô com a minha pequena, pequena. Pouca coisa necessária de maquiagem. Inclusive tem vídeo aqui no canal de como eu arrume as necessárias. Mas vamos lá. Vou abrir aqui. Como vocês já sabem, eu vou deixar todos os produtinhos no box de informações. Porque ficar mostrando aqui nesse vídeo que eu fico falando. Marque o homem da cobra. Entendeu? Fica, acaba ficando mais longo ainda. Queria começar falando sobre uma fase que eu estou passando. Tipo, eu vejo muito anime, né? Vocês sabem, eu já comentei muito aqui com vocês. Eu adoro. Tô numa fase de ver o fairy tale. Que eu tô amando e tô, tipo, comendo com farinha. Mas queria falar um negócio. Que, assim, eu sou uma pessoa que, apesar de eu não ser muito romântica eu mesma. Com as minhas coisas no meu dia a dia. Eu adoro ver uns troços, assim, que envolvam um romance. Tipo, assim, tô vendo um anime. Ah, eu fico o chipão do casal dentro do anime. Entendeu? Foda-se. Só que, tipo, o anime, quem assiste aí sabe que, tipo, não é tão, assim, romântico. Pelo menos essa maioria que eu gosto. E aí, eu simplesmente comecei a ler fanfic dos meus animes. Ou seja, eu voltei. Na época que eu tinha 15 anos e eu lia fanfic do McFly, sabe? Eu imprimia, gente. Tipo, parecia livro. Só que as fanfics que eu lia na época eram, tipo, você colocava o seu nome. E aí ele fazia par com os integrantes, sabe? Esse tipo de coisa. Quem aí já fez isso, cara? Tipo, pelo amor de Deus, me diz que eu não tô sozinha. Que eu não sou retardada. Porque minhas amigas faziam. Mas não sei se vocês aí faziam ou se eu não tô sendo só uma imbecil. Eu adorava ler. Tinha várias histórias lindas que eu lembro até hoje, sabe? Tipo, eu não estou muito legal. Aí você fica romantizando as paradas. E eu tô me sentindo uma adolescente que vai fazer 26 anos. Entendeu? Porque eu tô amando ler sobre essas coisas, sabe? Mais, tipo, com os personagens que eu gosto, que eu tipo, etc. E eu tô um pouco envergonhada de falar isso em público. Mas a gente tem que sempre jogar assim, tentar falar. Porque não é nada de errado você fazer o que você gosta. Tem gente que gosta de ler livro de terror com morte. Tem gente que gosta de ler romance adolescente com 26 anos na cara. Ah, antes que vocês perguntem. Aquele é a roupa que eu vou usar? Eu deixei pendurada ali pra não... Não esquecer. Enfim. E aí, eu tô numa fase que eu tô lendo muitas coisas românticas. Só que, ao mesmo tempo, na minha vida, eu não sou nem um pouco. Sou assim, fofa, de vez em quando. Ai, esse band-aid tá me irritando. Ele tá arranhando a minha pele. E é muito engraçado, sabe? Eu ver essa comparação. E aí, eu começo a ler e eu fico viciada. Parece que eu tô lendo, tipo, um livro muito foda. E aí, muito interessante, assim. Tive que sair correndo, porque meu cartão de memória encheu. E eu não queria esquecer o que eu tava falando com vocês. Eu acho engraçado que isso me leva pra uma época que... Eu era muito inocente, sabe? Eu tinha uma outra cabeça. Era uma outra parada. E, ao mesmo tempo, eu ainda gostava dessas coisas. É legal ver que a minha essência não mudou, sabe? Tipo assim, óbvio que a gente mudou em si. Mas quem eu sou não mudou. E isso é muito legal. Porque isso me leva, tipo, pra um papo de autoestima também. Eu acho que o fundamental pra gente ter autoestima... Gente, a base que eu tô usando é a natural look que eu testei aqui no canal. Mas eu sigo testando pra ver se ela não vai me dar espinha. Vai ser a terceira vez que eu tô usando. Mas eu gosto muito do acabamento dela na minha pele. É, enfim. Isso me leva muito pra um papo de autoestima. Que eu acho que o essencial pra gente trabalhar a nossa autoestima é a gente se conhecer. Se olhar com olhos de... Quero saber quem você é. Quero te aceitar, sabe? E não já, tipo, fazendo aquele julgamento por... Enfim, N e outras coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que se conhecer sempre. Porque a gente muda, mesmo não perdendo a nossa essência. Que é lindo isso, sabe? Esse autoconhecimento. E essa aceitação que traz. Eu acho que a gente só vai poder ter uma autoestima, assim, legal se a gente aprender a se amar. E é um processo, gente. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Eu ainda tô tentando muito isso na minha vida, sabe? Por exemplo, até esse negócio que eu falei do anime agora. Eu comecei... Do anime não, né? Da fanfic. Eu comecei a ler e... Eu mesma tava me julgando por estar fazendo uma coisa meio, tipo, adolescente. Como se fosse idiota. E não queria que ninguém visse. Que ninguém soubesse e tal. E agora eu tô falando aqui pra todo mundo, entendeu? Porque eu acho que é importante. Faz parte de mim. Eu sei, sei lá. Às vezes uma adolescente que quer ler histórias românticas. E foda-se. E isso ajuda a... Eu me conhecer melhor. A eu entender quem eu sou. Sempre. Tudo sempre vai ajudar. Tudo faz parte de quem você é. O que você lê. O que você faz. Que tipo de maquiagem você gosta. E aceitar também que nem sempre vai ser aquilo que você espera que você fosse. Sabe? Tipo, nem sempre a gente vai... Vai fazer uma coisa que a gente esperava que fosse fazer. E isso é muito legal. Porque mostra que a gente é único. Cada um tem um jeito. Você tem o seu. Você não tem que se enquadrar em padrão de ninguém. Padrão de sociedade. O que que impõe pra você. Ah, porque você tem que casar. E você tem que ter filhos. Ou ah, porque você nasceu pra, sei lá. Ser solteira. Ah, porque você pega todo mundo. Você é puta. Não, mano. Não. Quer sair e pegar todo mundo? Vai. Pega todo mundo. Não quer sair. Não quer pegar ninguém. Também vai. Não quer dizer que você seja santinho. Que você... Sei lá, cara. N rótulos que as pessoas dão, né? Enfim, eu acho que a gente se conhecer faz a gente tirar esses rótulos da gente. Essa coisa de ter que se encaixar em certos padrões. Em certas coisas que não importam, né, gente? O que importa é o que a gente sente por nós mesmos. Os outros que se fodam, assim, na boa. Claro que a gente tem que pensar sempre nos outros. E não tem que, tipo, porra, largar tudo de mão. Mas os outros, tipo, pessoas do nosso redor, que a gente ama, que a gente não quer magoar. E não, tipo, ficar pensando nos outros, tipo, Ai, o que vai achar de mim? E será que vai me achar escrota? Mano, seja quem você é. Sabe? Eu acho que autoestima é uma coisa que a gente trabalha. Tem dia que a gente acorda se achando uma deusa grega, pelo amor de Deus. Quem é essa na minha frente? Quase não reconheço. E tem dia que a gente olha e fala assim, meu Deus, que caco. E, tipo, não tem nada de errado nisso, sabe? Eu acho que é um processo. A gente tem que, como eu já disse, trabalhar isso e entender as nuances de um processo como esse. Que não tem problema nenhum de eu estar me achando, sei lá, esquisitona. E falar assim, meu Deus, sei lá, olha esse nariz, eu quero uma plástica agora. E tem dia que você acorda e você fala assim, nossa, que perfeição. E tudo bem. Não é errado você querer mudar uma coisa que te incomode. Também não é errado você se achar maravilhosa e não querer mudar nada em você. Entendeu? Mas eu acho que são fases. Não é sempre que a gente tá amando tudo. Não é sempre que a gente tá odiando tudo. Eu só acho que a gente tem sempre que tomar cuidado com os exemplos que a gente toma pra nossa vida. Tipo, internet, sabe? Eu trabalho com internet. E eu tento fazer o máximo pra não passar nada que não seja verdade pra vocês. Sabe? Eu não vou ficar postando sobre autoestima se eu tiver me sentindo um lixo. Sabe? Tipo, falando, ah, gente, se ame. E não sei o quê. E não sei o quê. Sendo que naquele dia eu photoshopei minha foto inteira. E resolvi, sei lá, falar sobre autoestima. Tipo, não é legal, sabe? Tipo, as pessoas photoshopam e, enfim, né? Postam as coisas mudadas. O que não é problema nenhum, gente. Se você tá insegura e quer mudar, eu mudo meu nariz em várias fotos. Eu já mostrei isso pra vocês aqui em vídeo de edição que tem aqui. Eu já mudei meu nariz mesmo. Porque às vezes ele sai torto. Às vezes ele não condiz com a realidade. Às vezes ele condiz. Mas eu não quero que ele condiz. Eu quero que ele fique. Sarei de Bratz. E foda-se, gente, também. Não tem problema. Sabe? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. Porque nem tudo é realidade. Nem tudo é o que parece. Sabe? Muitas vezes a gente fica olhando e fala assim. Nossa, a vida daquela pessoa é perfeita. Ah, aquilo que acontece com aquela pessoa. Nossa, olha que incrível e tal. E duas coisas. Uma, a gente nunca sabe o que aquela pessoa realmente passa. Né? Porque o que ela mostra na internet. Tipo, a internet, ninguém quer mostrar suas dificuldades. Ninguém quer mostrar que tá com problema. Ninguém quer mostrar que, sei lá, cara. Que o dia tá sendo uma bosta. Entendeu? Então, tipo, a pessoa bota o seu melhor sorriso. E tira uma foto e fala sobre autoestima. E aí muda e quer falar sobre a... Corpo não existe corpo ideal. E assim, realmente, não existe corpo ideal. Ai, meu nome é feio. O seu corpo ideal é o seu. Sabe? O seu biotipo não tem que se encaixar num biotipo dos outros. A modelo de capa de revista tem um corpo que, às vezes, não condiz com a sua genética. É genética, sabe? Então, assim, não adianta você querer atingir aquilo. Claro que você pode tentar sempre atingir o seu desejo. Mas não adianta você colocar aquilo como uma meta se não é uma coisa palpável. Sabe? Tipo, você sempre pode querer ter saúde. Que é palpável. Pra todos. Você pode querer fazer N coisas. Mas colocar um certo modelo, né? Na sua cabeça de cor. Que não é condizente com o teu biotipo. Você só vai estar se frustrando, sabe? Tipo, eu quero ficar igual, sei lá, Gigi Hadid. Mano, não vai dar. Nós somos diferentes. Somos pessoas diferentes. Nosso corpo é diferente. A nossa genética é completamente diferente. Entendeu? Então, assim, não adianta. Eu tenho que chegar no ideal pra mim. No que eu acho que é legal para mim. E não no que é legal pro outro e eu acho que vai ficar bonito em mim. Tá entendendo? Eu acho que a gente não pode se colocar esses estereótipos como se fosse o crucial. Se não é, meu Deus, eu vou morrer. Porque senão, realmente, você vai morrer tentando um negócio desse e frustradíssima. Gente, esse é o tutorial detalhado de pontão no nariz. Vou passar isso rapidinho aqui pra não demorar muito. Enfim, e eu acho que deve ser uma sensação muito ruim você passar a vida inteira frustrada, assim, por não conseguir atingir uma parada que é inalcançável. Claro que a gente pode lutar por tudo aquilo que a gente quer. Mas eu acho que a gente também tem que ter noção mesmo. Cara, eu tenho noção que meu corpo nunca vai ser igual do Gigi Hadid. Estilo de vida, trabalho, biotipo. Então, pra que eu vou tentar atingir o tipo de corpo dela? Se o meu é, enfim, completamente diferente. Então, eu acho que, assim, isso é uma coisa que a gente tem sempre que pensar quando a gente quer falar de autoestima. E, assim, acho que eu me fiz entender. Tudo você pode correr atrás dos seus sonhos, mas eu acho que a gente tem que ter noção mesmo. E eu queria até aproveitar pra gente falar de outras coisas que eu tô falando de tudo um pouco aqui, já que a gente falou, inclusive, de corpo feminino e tudo mais, que é sobre a competição feminina, sabe? Que eu tô falando aqui, tipo, a gente fica querendo o corpo do outro, aí, às vezes, tipo, da outra mulher. E aí a gente fica, tipo, invejando aquilo e, enfim, criando competição na nossa cabeça. Eu acho muito feio isso da gente querer competir com outras mulheres, sabe? Eu acho que a gente tem que se unir, sabe? Que o bonito é isso. É a gente estar junto. Pra que que eu vou ficar competindo, sabe? Com uma pessoa que tá passando pelo mesmo que eu, pior do que eu? Enfim, nós todas estamos lutando por um mundo melhor pra todo tipo de mulher. Preta, branca, azul, amarela, foda-se. Eu acho que a gente tem que pôr na nossa cabeça que não tem que existir essa competição, sabe? Que, por exemplo, vamos botar um caso clássico, tipo, ai, eu gosto mais da Ivete Sangalo do que da Cláudia Leite. Mano, você não precisa não gostar de uma pra gostar da outra. Você pode gostar das duas. Pode não gostar de nenhum. É claro que você não precisa gostar de alguém só porque ela é mulher e porque, enfim, sororidade. Entendeu? Mas você não precisa também não gostar de cara e criar competições. Tipo, ah, tô na balada, meu namorado tá lá. E aí você fica olhando feio pras mulheres porque, ai, meu Deus, todas elas querem o meu macho. Claro que se você vê alguma coisa que não é legal que você realmente esteja achando abusivo, você tem que falar. Mas, assim, quem te deve respeito, né, quando se trata de relacionamento, é o seu parceiro e não o outro. Conversa com o teu parceiro, conversa com a pessoa que tá com você. Porque a gente tem que ter confiança em quem a gente tá, né, gente? Independente do outro. E a gente não tem que estar criando essa competição. A gente não tem a menor necessidade. A gente tem que dar o braço e lutar pelos nossos direitos sempre. Eu não tô querendo empurrar a goela abaixo de ninguém falando que você é obrigada a gostar de toda mulher no mundo, sabe? Não, já disse isso aqui. Porque era uma dificuldade minha no início que eu falava, pô, mas se eu não gostar daquela pessoa, eu tenho que, tipo, ah, gostar só porque ela é mulher? Porque eu, sei lá, eu sou feminista. E não, claro que não. Você tem todo o direito de não gostar de uma pessoa. Mas aí é que muda o julgamento. Você não gosta dela porque ela é uma pessoa que não te agrada. Não porque ela é uma mulher e você acaba competindo com ela involuntariamente. Porque todo mundo sempre ensina tudo, né? É ensinado pra gente pela sociedade como se a gente devesse competir. E só mulher, né? Homem não tem que competir. Homem é brother, entendeu? A gente tem que lutar contra isso sempre, sabe? Gente, vou fazer minha sobrancelha fora da câmera porque é chato e demora e tal. E aí eu volto pra gente continuar esse papo. Pronto, fiz a sobrancelha. Já passei um corretivo aqui. Vou espalhar agora. Sobre o que a gente estava falando, eu acho que eu já falei isso em milhões de outros se arrumem comigo aqui porque feminismo é uma parada que eu tô sempre aprendendo e lendo e querendo saber mais. E eu acho que tem que ser assim. Tudo que a gente quer aprender a gente tem que realmente procurar e se esforçar e tentar conhecer. Porque é assim mesmo, sabe? A gente nunca sabe tudo sobre uma coisa. Tudo que a gente quer, tipo, entender a gente tem que ler e procurar sobre e ver sobre. Em qualquer meio, qualquer plataforma tudo é uma forma de aprendizado, sabe? Tanto a experiência de você viver aquilo quanto você ler e conhecer pessoas que passaram por certas coisas que te fazem refletir. Eu acho que tudo é válido, sabe? E o feminismo não é diferente. Eu tô sempre aprendendo sobre. Tem coisas que, às vezes, eu tenho que controlar a minha mente de, tipo, sei lá, eu olho uma foto e julgo, tipo, nossa, por que essa pessoa postou essa foto? E normalmente essa pessoa é uma mulher. E aí eu olho e falo assim, gente, foda-se. A pessoa postou porque ela se achou linda, maravilhosa, deusa, a foto é dela. Se ela gostou, empodera mesmo, maravilhosa. Por que, ao invés de eu julgar, eu não dou força pra essa pessoa se sentir bem consigo mesma? Eu não sei o que que ela passa na casa dela pra eu sair julgando e falando e, enfim, né? Claro que eu não vou falar pra pessoa, mas tem a menor necessidade, sabe? De eu olhar e julgar aquilo. Igual as pessoas gostam de tratar, tipo, o fato de ser gorda como um defeito. Ser gordo não é defeito. Tipo, olhar e falar assim, nossa, tá gorda. Então tá magra demais. Não é defeito, entendeu? Cada um é de um jeito. E aí, a gente entendendo isso, eu acho que a gente também consegue pensar um pouco mais na gente, na nossa autoestima. Caraca, realmente, se isso não é defeito, por que que eu tô me julgando por ter, sei lá, celulites, estrias, gordurinha mais, dobrinha? Claro que tem dia que a gente acorda odiando isso tudo e quer matar um. Normal. Eu acho que são nesses dias que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça que não tem problema a gente ter nada disso. Porque se às vezes você não tá se sentindo bem tendo defeitos, né, que a sociedade tem como defeito, diz como defeito, é porque você foi acostumado a ver aquilo como algo defeituoso. E não porque realmente é, sabe? Eu acho que a gente tem que treinar essa nossa percepção sobre o nosso corpo e até nosso julgamento nessas coisas. Porque a gente acaba julgando o corpo do outro que tá muito bem ali sem você ter falado nada. Eu acho que muitas vezes a gente tende a ter esse olhar de como se fosse algo defeitoso porque a gente foi ensinado assim. Da mesma maneira que a competição entre as mulheres está intrínseco e só a gente pode mudar isso. Só a gente tem o poder de não querer mais competir e de não querer querer submeter o nosso corpo a N coisas que podem ser até prejudiciais que a gente quer alcançar um padrão. Porque o mundo é muito grande e a vida é muito curta, sabe? Pra gente ficar se matando por conta de de, ai meu Deus, apareceu uma celulite. Igual a história que saiu de um vídeo de um cara que ficou bismada que ele terminou com a mulher porque foi transar com a mulher e viu que a mulher tipo, tinha um monte de celulite. Mas eles se davam super bem ele gostava muito dela gostava tipo do tempo que eles passavam juntos mas a estria sei lá, a celulite acho que é a estria mas a estria da mulher meu Deus que pavor eu não posso namorar uma mulher com estria na bunda. Falou que era muito estria e tarará. Gente, pelo amor de Deus sabe? Tipo, a que ponto o julgamento do ser humano chega? Você abre mão real de ter um relacionamento legal e real com alguém muito maneiro porque a pessoa tem celulite tem estria isso é muito ridículo superficial sabe? É só um corpo é só uma aparência é igual meu Deus vazou o peitinho de fulano mano é só um peito pessoas criam um negócio bizarro um mito em cima de certas coisas que tem menor da menor necessidade vou passar só rímel que eu tô com uma famosa preguiça e eu acho que ao invés da gente julgar essas pessoas a gente tinha que aprender um pouquinho sabe? Tipo, cara que maneiro que essa pessoa tá se sentindo maravilhosa a ponto de postar uma foto nua sabe? porque é difícil, gente tipo, no início eu acho que assim eu mesma há pouco tempo eu tirei uma foto que eu falei assim cara, tô doida pra tirar essa foto vou tirar sozinha no celular no banheiro foda-se quando eu tirei eu gostei muito da foto mas sabe o que aconteceu? eu fiquei com vergonha falei assim ah, vou postar essa foto lá, não sei o que e tipo essa vergonha nada mais é do que medo do julgamento dos outros e aí tipo ai meu Deus e essa gordurinha que apareceu e cara quem liga? a gente tem que prezar mais o que tem por dentro do que o que tem por fora porque a gente fica muito preso nas aparências que deixa passar tanta coisa por isso, sabe? é aquele ditado antigo, né? de julgar pela capa do livro é bem isso mesmo e eu acho que a partir do momento que a gente faz isso a gente começa também a se olhar com os olhos mais amorosos a gente começa não ter esse julgamento na gente também eu acho que a partir do momento que a gente começa a não pensar dessa forma sobre os outros a gente começa a ser mais gentil até com a gente mesmo sabe? não tem necessidade da gente ficar se julgando por tudo e qualquer coisa é normal a gente errar é normal as coisas darem errado e não quer dizer que isso é culpa da gente só quer dizer que acontece as coisas acontecem e não necessariamente a gente consegue ter controle sobre isso enfim falei, falei um monte de coisa, né? e misturei um monte de assunto vou passar um batom agora e eu vou usar acho que é assim o combo que eu mais tenho gostado que é o Boca Rosa Mãe da Boca Rosa Beauty, né? com o Gloss o Diva Gloss e a Ariane então vou passar aqui rapidinho que falar e passar batom é meio impossível agora deixa eu desaproximar vocês pra eu poder finalizar esse papo e mostrar o look pra vocês acho que eu vou deixar meu cabelito assim mesmo até que gostei também como eu tô indo ver meu afilhado eu sei que eu vou acabar prendendo o cabelo de qualquer jeito isso aí preciso falar meu afilhado tá muito lindo ele cortou o cabelo olha essa foto ele tá indo pra cresca olha que grande ele tá muito demais ele não tem defeitos entendeu? mas vamos finalizar esse papo todo é... primeiro sim estou um pouco romântica lendo fanfics sigo lendo sigo procurando se vocês tiverem alguma comenta aqui embaixo é legal desabafar sobre essas coisas porque você não se sente tão sozinha quando alguém concorda que lê também você se sente mesmo que você se sinta um pouco sozinha nisso você abrir sobre seja isso seja qualquer outra coisa você se sente um pouco mais leve eu acho que a gente não tem que esconder nada que torna a gente quem a gente é sabe? não tem problema nenhum e você ser uma romântica incurável ou você não ser romântica mas gostar de ler sei lá fanfics e livros adolescentes tipo meu quarto meu quarto ele é lotado de livros adolescentes tipo ó crepúsculo especiais perfeitos que é enfim uma saga aí é... ai tem um que eu amo que é que é sobre anjo caído cadê? esqueci o nome dessa porra ah tem um também que eu amo é... que eu li quando eu era adolescente que é mediadora eu tenho esses livros até hoje olha ali vou mostrar eu gravo aqui na frente do armário né? virando aqui a minha cama aí olha aqui olha ali tá vendo aquilo ali? tá vendo isso aqui? são meus livros adolescentes porque eu guardo por isso que eu tô olhando pra lá inclusive eu amo muito uma saga que é que é sussurro crescendo silêncio e depois é o final e eu li todos eu adoro esse livro ele é sobre o anjo caído foi o que eu falei que aí tem o patch hum e o mais legal é que a gente que eu amo esses livros que não bota a cara do personagem e você imagina do jeito que é sei lá que é sexy que é sensual que é legal pra você sabe? enfim né? sou uma adolescente inclusive amo ver filmes adolescentes que saem no Netflix tipo a barraca do beijo mano adoro inclusive acho que tinha que ter continuação mas tudo bem enfim e falar sobre isso tudo como eu estava falando antes de começar a falar de tudo isso que eu gosto é eu acho que é incrível porque você expõe quem você é você se sente tipo mais livre pra ser quem você é independente de qualquer coisa e você ser livre pra ser quem você é o que ajuda na nossa autoestima o nosso autoconhecimento em a gente se amar mais porque a gente vê que não é tão anormal ser daquele jeito sabe? não é um problema ser daquele jeito e se alguém ver problema e achar esquisito manda aquela pessoa pra puta que pariu porque o que importa é o que você acha sobre você porque ninguém tá ali pagando tuas contas e mesmo que esteja não tem que fazer você se moldar e ser quem aquela pessoa é enfim se conheça sempre nunca é tarde pra isso a gente sempre tá mudando mas a nossa essência é a mesma e vendo todas as nossas nuances é incrível é isso deixa eu mostrar o meu look eu nem sei se ele vai ficar bom porque é novo roupa nova sou um pouco consumista outra nuance vou mudar de roupa mostro pra vocês e depois eu finalizo esse vídeo sentar de roupão gente então deixei o cabelo assim como eu falei mas o meu look é assim eu botei essa blusinha de arco-íris que tá escrito ninguém perguntou nada minha cara e eu botei essa minha calça que ela é de risquinha assim mas ela é mais pra malha e botei essa botinha amei que eu botei uma do Star Wars da seção infantil estou full hanner tirando a minha bota que é Zara ó faz um tempão que eu não boto uma bota assim e eu acho lindo eu amo tô aproveitando que eu estou levemente dobrado e tô botando as coisas pra rolo mas é isso este é o look completo vamos voltar à programação normal pra me despedir de vocês o ar resolveu gritar mas é isso gente o look é esse me diz aí vocês usariam um look assim o que vocês acham tem vídeo de como eu gosto de montar meus looks aqui vou deixar nos cards também pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se sim não esqueça de deixar o like de vocês ele é muito 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 importante pra mim eu tenho que me policiar pra falar isso no início do vídeo porque nem todo mundo chega até aqui me macoa mas de qualquer maneira vamos continuar se inscrevam aqui no canal e clica no sininho que aí vocês não perdem nenhum vídeo tá seja um ser homem comigo que finalmente fiz outro mas é porque também não acho legal eu simplesmente só ligar a câmera e falar um monte de baboseira que não significa nada pra mim mas de qualquer maneira eu tô sempre conversando com vocês lá nas redes sociais sempre tentando bater um papo tá mais presente então me segue por lá vou deixar tudo aqui na tela como sempre e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo aquela sua amiga que você sabe que tá precisando ouvir sobre isso ou quer se sentir acolhido sendo uma adolescente em seus plenos 26 anos é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu amei fazer eu amei soltar a minha adolescente interior pra vocês pra vocês também me conhecerem um pouquinho mais é isso um beijo e até a próxima e aí